Daiane, tá ansiosa? Muito. Preparada pra sua transformação? Muito. Então eu vou fazer um negócio, eu vou te virar ali, ó, naquele espelho. E agora... Olha aqui, ó. Eu já vi que teve um pequeno problema técnico no seu cabelo, né? Sim. O que que aconteceu pra ter esse corte químico, pra ter tido esse acidente no seu cabelo? Foi excesso de alisamento, tintura, reflexo, o que que você tentou fazer aqui? Então, na verdade, Thiago, eu não sei o que pode ter ocorrido. Bom, mas progressiva tem, né? Tem, tem progressiva. Às vezes as pessoas, elas fazem progressiva, elas vendem esse produto como uma progressiva, mas a verdade é o alisamento. A dica de hoje é a seguinte, vamos tomar cuidado e procurar pesquisar bem a progressiva que vocês estão fazendo. Porque muitos lugares, como em qualquer outra profissão, eles enganam os consumidores, tá? Eles te vendem um produto como se fosse uma progressiva e eles acabam colocando o alisamento no seu cabelo. E muitas vezes esses cabelos, eles partem, tá? Toda progressiva, ela é uma química provisória. O cabelo volta ao normal, ele volta à textura natural dele, tá? Se for uma química que tenha um poder permanente de alisamento, que essa textura do cabelo não volte mais, é alisamento, é relaxamento. Então, não faça. Fique bem ciente e consulte bem antes de você fazer. E foi o que você não fez. Então, a cor que eu vou fazer pra você vai depender do que o seu cabelo aguentar, tá? Certo. Então, se eu aguentar clarear seu cabelo pra um tom que você goste, legal. Senão a gente vai clarear pra um tom que o seu cabelo fique saudável. Ok. Tá olhando bem você ali naquele espelho? Muito. Agora você só vai se ver na hora que você estiver indo pro seu casamento. Tchau.